A parada técnica aqui é muito legal porque você tem essa vista maravilhosa. Aqui ó, tem os pavões, depois eu vou filmar eles mais de perto. Tem essa pontezinha aqui. É muito bonito, olha, os patinhos. As meninas estão aqui, Isabelita, Isabelita caprichando, ela deu um capricho aí no visual, Elisa também. A limpeza de pele, leite de rosa no roxo. Olha, isso aí, com certeza nosso passeio, hein? Nosso passeio vai ser, promete, já pela parada técnica, né? Tá vendo, né? Essa natureza bem linda aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, pertinho de mim, ó, gente. Aqui é a parte da fazendinha. Tchau, tchau. Amém. A parte dos coelhos. A Isabel aqui. Isso aqui é a parte da fazendinha. Muito bonitinho. Os cavalos lá atrás. Tem um filhotinho aqui. Cadê? Aqui. Não tem filhotinho ainda. Aonde? Oh, meu Deus. Que lindo. A coelhinha da Índia. Olha aqui. Essa esparrama toda. Esse aqui é da Índia. É que tem a Índia. Ah, é. Coelhinhos. E as vacas. Olha esse aqui, gente. Olha esse. É que ali é o cupim que a gente come. Ah, é? É. Ah, meu Deus. E aí, Elisa? Você está gostando dessa parada técnica aqui? Está gostando desse lugar? Sim. Bem legal, né? Bem natureza mesmo. Muito bonita aqui. Muito bonito. Linda. Olha só essas montanhas. Coisa muito linda. Olha só. invite cá procura. Olha só. O é? Todo? Meu Deus. É? 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 É isso? Olha a Isabel fazendo arte, olha aí, ela se empolgou e está aqui no balanço. A menina Isabel, a menina que vive em mim, é, está revivendo, está vivendo a menina que vive em mim, espero que as cabras não me botem para correr daqui, não, olha as cabras, Elícia, meu Deus, olha que lindo. Muito bonito, muito lindo, gente. Muito bonito, gente. Muito bonito, gente. Pessoal, essa vista é aqui do hotel. As esculturas dos pescadores, a maré está alta, então fica realmente parecendo três homens fazendo suas pescarias. Aqui é o hotel que eu estou, a capela do hotel. A capela Nossa Senhora de Aparecida é uma capela muito linda, é dentro do hotel, muito bonito. A capela Nossa Senhora de Aparecida é uma capela muito linda, é dentro do hotel. A capela nossa senhora de Aparecida é uma capela. Os apartamentos, tem apartamentos de frente para o mar. E tem apartamentos, o que eu estou é luxo, é frente para a piscina. A capela nossa senhora de Aparecida é uma capela. O apartamento que eu estou é esse primeiro aqui, todos eles com varandinha, eu estou nesse aqui, e aqui toda essa beleza do hotel. Agora eu vou tomar o meu café da manhã. Aqui é uma gruta em frente à piscina, e olha que legal, o banheiro é aqui dentro da gruta, o banheiro da piscina. Aqui é o masculino, e aqui é o feminino. Vamos dar uma olhadinha nesse banheiro. Tudo muito, muito lindo. Muito lindo. Interessante que ele fica aqui dentro da gruta, é uma gruta artificial, bem interessante mesmo, saindo aqui para a piscina. Bem legal. Obrigado. 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 Aqui na Praia dos Ossos, vamos almoçar, já fizemos nossos pedidos, aqui estamos em frente à Praia dos Ossos. Elisa está morrendo de fome, Isabel está mais ainda. Elisa está morrendo de fome, Isabel está mais ainda. Elisa está morrendo de fome, Isabel está mais ainda. Elisa está morrendo de fome, Isabel está morrendo de fome, Isabel está morrendo de fome. O povoado de Armação dos Búzios foi um importante entreposto, armação de caça às baleias no Brasil colonial. A Praia da Armação era o local onde se localizava a armação baleeira, propriamente dita, com reservatórios de óleo de baleia, administração, senzalha, etc. Enquanto que a Praia dos Ossos era o local onde o processamento das baleias era iniciado, separando-se a carne dos ossos dos animais. O desenvolvimento da armação foi particularmente impulsado pelo contratador português, Pras de Pina, que por volta de 1743 levantou a capela ou igreja de Santana, com pedra e cal e argamassa de óleo de baleia. A igreja é atualmente a única edificação da época dos tempos da pesca da baleia, ainda de pé. Segundo se conta, a igreja foi erguida por Bras de Pina para homenagear a santa que teria salvado do naufrágio um barco com escravos. Atrás da capela localiza-se o antigo cemitério dos escravos, que ainda hoje é usado para os fins mortuários. O dia da padroeira Santa Ana é comemorado no dia 26 de julho. Lenda Diz uma lenda que a imagem de Santa Ana foi encontrada no mar por pescadores e que a partir desse dia não faltou mais pesca para a população. Também diz-se que durante a construção da capela, a imagem da santa mudava milagrosamente de posição, virando-se em direção ao mar durante a noite, o que fez que a capela fosse definitivamente construída voltada para o mar. Diz uma lenda que a imagem de Santa Ana foi encontrada no mar. Diz uma lenda que a imagem de Santa Ana foi encontrada no mar. Diz uma lenda que a imagem de Santa Ana foi encontrada no mar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma